O certo é que você vai ver que nós às vezes não entendemos a respeito de muita coisa na nossa vida. Se você perguntasse, o senhor imaginou algum dia morar em João Pessoa? Eu diria nunca. Não tenho parentes, não tenho conhecidos, nenhum no Nordeste, nenhum. Não tinha um parente, um conhecido, um amigo. E não tinha razão de vir para cá. Se você perguntasse para Daniel, você quer ir morar na Babilônia? Ele dizia, Deus me livre. Eu sou da família real. Ele era da família real. Mas você sabe os problemas que... Não, eu não sei de nada. Eu sou um moço de vida limpa. Eu tenho uma vida dirigida por Deus. Eu acho que não foi nada confortável a viagem daqueles jovens sendo levados cativos para a Babilônia. E eles não foram porque quiseram. Eles não foram com os pais. Ele não foi com os sacerdotes. Ele não foi com os amigos. Então, Daniel vai para a Babilônia com os quatro jovens. Eles receberam uma proposta. E eles recusaram a proposta. Vocês vão... Não, nós não vamos. A viagem não era cômoda. A situação não era cômoda. E eu conheço muita gente que quando vem uma proposta, por ser tão significativa, eles agarram aquilo. E o rei disse... Veja aí, vamos abrir nossa Bíblia no livro de profeta Daniel. Eu tenho mais alguns minutos aqui. Não vou demorar com vocês. Só quero lhe dizer uma coisa com certeza. Quem é que quer me ouvir? Pode abrir aí. Pode abrir. Deus não anda com gente burra. Gente ignorante. Gente de mente tapada. Gente que gosta de apanhar. Gente que não aprendeu a se desviar do mal. Gente que não avança. Gente que para. Que estaciona. E que começa a dar marcha ré na vida. Jovens em quem não houvesse defeito algum. De boa aparência. Instruído em toda a sabedoria e doutos em ciência. E entendidos no conhecimento. E que tivesse a habilidade para assistirem no palácio do rei. E que eles ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Então o próprio rei fez uma seleção de quem é que servia para estar dentro do palácio. Você sabe o que é ser escolhido? Sabe o que é ser escolhido? Não eu sou a noiva. A noiva é os escolhidos. Mas que tipo de noiva é? Mas é simples. Casa com uma mulher birrenta para você ver que tipo de noiva você arranjou. Casa com a dona encrenca. Casa para você ver. Vocês acham que Cristo vai casar com um encrenqueiro? Tem gente enganada com arrebatamento. Pensando, não, eu sou noiva. Que doiva é que é? Você não consegue harmonizar a sua vida com a vida do seu marido que é Cristo. Você não consegue viver bem. Você não consegue ter harmonia. Você não consegue combinar nada com Ele. Você não consegue combinar nada com Ele. Isso não é ser inteligente. Você acha que Deus vai se submeter a você? Você é um doido. Você. Eu estou falando da Bíblia. Se você pegar Mateus 25, você vai ver as cinco virgens doidas. Pensaram que iam casar com Ele. Doida. Todas elas estavam esperando o quê? O noivo. Mas será que Deus vai casar com um doido? Então quando veio a proposta. Isso eu chamo assim uma estratégia de vitória. Amém. Quando veio a proposta. Daniel disse. Não, nós não queremos participar desta iguaria não. Ele tinha uma decisão no coração. Não vamos participar não. Então o copeiro disse. Eu vou te dar aí dez dias. E nesses dez dias eu te chamo para ver a sua aparência. Como é que está a sua face. Eu quero ver como é que está o seu estímulo. Porque achou que se eles não comessem aquelas comidas durante os dez dias. Ia aparecer lá assim. Assim. Amarelo. Desanimado. Mas eles não comeram. E quando se apresentou. Estavam melhores do que os outros. Eu quero dizer uma coisa para você. Quem anda e quem vive na presença de Deus. Tem por obrigação. Ser melhor do que os outros. Amém. A noiva tem que ser melhor do que os outros. Jesus disse. Tem alguém que crê em Jesus aí? Se a vossa. Olha, olha, olha esse termo. Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus e saduceus. De maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. De maneira nenhuma. Aleluia. Em outras palavras, eu estou dizendo que Deus não quer lidar com gente mal sucedida. Gente mal sucedida é gente que nunca buscou a presença de Deus. É verdade. Estou falando mal sucedido em tudo. Porque eu não sou mal sucedido em tudo. Talvez você tenha coisas que você não tem como voltar atrás. Ah, eu não tenho como consertar uma decisão que eu tomei para me casar antes de conhecer a fé. Eu sei que aquilo não tem como você voltar atrás. Mas tem como consertar? Tem. Tem. A sua fé desmonta. Desmonta. E se você quer desmontar. Porque a fé, ela vai te ensinar. Sabe? Primeira coisa não é ser melhor do que seu marido, do que sua mulher. É ser pior. É baixar. É humilhar. Mas as pessoas não fazem isto. Entendeu? É mais fácil esticar o peito e dizer. Sai dela satanás. Sai dele. Te repreendo. O caminho para cima é para baixo sempre. O caminho para cima é para baixo sempre. Diminua e você cresce. Convém que eu diminua e que ele cresça. Amém. Faça melhor. Faça melhor. Eu quero dizer para você que você vai botar uma broca e vai perfurar aonde você nunca achou que você chegaria. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ei, se tem alguém aqui mal sucedido, Deus está te dando uma chance hoje para você se tornar uma pessoa bem sucedida em qualquer aspecto da sua vida. Amém. 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 E quanto a estes quatro jovens, Deus lhe deu, ei, é isto aqui que eu quero chegar. Deus lhes deu o conhecimento. Tem alguém precisando de conhecimento aí? Amém. E a inteligência. Parece que estas coisas são dádivas. Por isto, os nove dons do Espírito começam com a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Amém. Amém. É uma inteligência. É uma capacidade que vem de Deus. Amém. Amém. Se você não tem, diga, pelo menos tenha coragem de dizer, me capacita, Senhor. Gente, gente, eu estou dizendo isso, você talvez pense que é brincadeira, mas este altar aqui, aqui, ele é testemunha de quantas vezes eu já me ajoelhei aqui para pedir para Deus. Me ensina. Eu não sei, mas me ensina, me ensina, me ensina nesta decisão, me ensina neste problema, me ensina nesta situação, me ensina a administrar. Peça para ele. Me ensina, me ensina, me ensina a cantar, me ensina a orar, me ensina a vender imóveis, Deus vai fazer você um campeão de vendas aqui. É só pedir para ele, abaixa lá e me ensina, me ensina, me ensina a fazer, me ensina a melhorar, me ensina a crescer. Mas as pessoas parecem que não querem, elas acham que sabem. Amém. Então, os quatro jovens foram para a Babilônia, eles estavam sendo treinados, eles não sabiam falar caldeu, eles não sabiam falar a língua, eles não entendiam os costumes, e eles estavam lá para aprender, e eu pergunto, porquê que você está fazendo aqui dentro? Não, 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 eu estou aqui porque, analisando o que o pastor prega, se dá certo com a minha vida ou não. Você não veio aqui aprender, você veio aqui me ensinar. Passaram-se 68 anos, porque se você pegar o verso seguinte, diz assim, E Daniel permaneceu até o primeiro ano de Ciro. Veja, Nabucodonosor, seu filho, seu neto Belsazar, até o ano de Ciro. 68, quatro reis. E ele, lá no palácio, porque cada um que passava, dava referência a esse homem aí, não tirei ele daqui não. Quatro. 68 anos. Então, quando estava no, exatamente no reinado de Ciro, no seu primeiro ano, que você pega o livro de Esdras, Nebi, Esdras, pega o livro de Esdras, e você vai encontrar que no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, quando sai a ordem da reconstrução, Daniel estava lá. Sabe para fazer o quê? Para dar o destino das nações. Para fazer a intercessão, para clamar a Deus, para que Deus dirigisse as coisas como dirigiu, para lutar. Eu gosto demais disso, gente. Quando o anjo vem encontrar-se com Daniel, no capítulo 9, e diz assim para Daniel, Daniel, desde o primeiro dia em que você começou a orar, saiu a ordem. Deus não deu nem tempo para esperar. No primeiro dia da tua oração, saiu a ordem e eu vim. Eu vim para te declarar. Escuta bem o que eu vou lhe dizer aqui para nós terminarmos essa escola. Eu vim para te declarar que o céu todo, em outras palavras, torce por você. Amém! Amém!